Um dos maiores desafios dos profissionais hoje em dia é rebater um pensamento, uma fala do seu cliente. A gente costuma dizer, até costuma dizer assim, da crítica construtiva, não é verdade? Então, nesse vídeo, eu quero responder a essa dificuldade que nós temos, a esse desafio. Nayara, como responder? Como fazer, na verdade, Nayara, uma crítica construtiva, onde a outra pessoa, Nayara, não fique magoadinha, chateadinha, ofendidinha, e que você consiga, na verdade, potencializar isso, Nayara? Não sei, você me ensina? Agora, vem comigo, Nayara. Eu gosto muito de trabalhar com analogias e vou, de novo, trazer um pouco de neurociência para a gente. O ser humano, vocês já sabem que eu sei desenhar a mulher, Nayara, aqui é uma pessoa, tá? Um ser humano, aqui é uma mulher, pode ser um homem também, tá? Bem, não dá para diferenciar o que é homem e a mulher do meu desenho, né? Da que é um homem, da que é uma mulher. Ele, basicamente, presta atenção, ele, basicamente, ele vive, nós existimos por duas razões. Duas razões. Duas razões. Quais são essas duas razões? Olha aqui, ó. Sobrevivência... Ah, não, veja, não vai funcionar, não. Sobrevivência 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 E Reprodução E Reprodução Basicamente, é isso aqui que nós vivemos para isso. Sobrevivência e Reprodução Guilherme, o que tem a ver fazer uma crítica construtiva com neurociência, com o básico de sobrevivência e reprodução? Então, se você entender isso, você vai entender como construir uma crítica construtiva. Se você analisar, não a reprodução, que não é o meu caso aqui, mas a sobrevivência, a sobrevivência ainda tem duas vertentes aqui, Nayara, que é o seguinte, O que é sobrevivência? Ataque ou fuga? Senhora, a senhora gravou, dá licença. Então, o nosso cérebro, de forma inconsciente, para trabalhar pela nossa origem primária de sobrevivência, ele reage de forma automática no ataque ou na fuga. O ataque é não concordar com você ou ser grosseiro muitas vezes, em cima de uma crítica construtiva, ou muitas vezes a fuga. Muito obrigado, muito legal, vou analisar e vou embora. Isso são ações inconscientes de origem primatas ou primárias do nosso cérebro. Se você entende isso, você começa a não julgar mais a ação do seu cliente, de quem você está conversando, e usar a ciência ao seu favor na área de neurovendas para fazer essa crítica construtiva sem disparar o, vou botar aqui o sinal ou o sentido da máquina cerebral, uma analogia, tá gente, de ataque e fuga. Então, Nay, posso escrever aqui? Você pega? Você vira aqui para mim? Pode. Então vamos lá. Vou te dar aqui agora como construir. Olha lá, um script prontinho. O cliente falou alguma coisa com você que você quer fazer a crítica construtiva já entendendo esse meu desenho aqui dos nossos antepassados ou da origem cerebral nossa que a ciência está nos mostrando. Então vamos lá. Como é que você vai fazer? A pessoa falou alguma coisa. Olha o que você vai falar. O que mais gosto... Está conseguindo pegar aqui, Nay? O que mais gosto... O que mais gosto... Sobre... Essa... Ideia... 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 É... O que mais gosto sobre essa ideia é... Aí você fala o que você mais gosta da ideia da pessoa. Você valida algum ponto da frase, da comunicação, da percepção dessa pessoa. Então você fala o que mais gosto sobre essa ideia é... Aí você... Lá, 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 lá. Aí você termina. Ela... Poderia... Ser... Melhor... Ela poderia ser melhor... Se... Aí aqui você bota... O que eu chamo de realinhamento de percepção. Então o que eu chamo aqui de realinhamento... Realinhamento de percepção. Ou você pode chamar isso daí, que eu não gosto desse nome, porque para mim é pejorativo. Ou você pode chamar aí de crítica construtiva. É isso. Então vamos lá. Nayara, você me fez uma... Faz um comentário qualquer aí. Eu vou usar a técnica com você aqui agora. Qual que é a coisa? Não gostou da sua camisa. Não gostou da minha camisa. Sem graça, Nayara. Você tinha que falar de mim? Achei. Vamos lá. Ó, a Nayara falou assim. Eu não gostei da sua camisa. Ó, eu vou usar a técnica com a Nayara. Se eu começo aqui agora e falo assim. Não, Nayara, mas essa camisa é isso. Essa camisa é aquilo. Eu levo Nayara para um ataque. Não, mas... Tá falando de moda. Ah, mas se azul não é o legal. Ah, não, não. Ela vai começar a o quê? Assim poderá para se defender. Ou ela pode falar. Tá bom, Guilherme. Tá bom. É a camisa que você quer. Eu vou embora. Vai embora. Só como é isso que eu quero. Eu preciso ter um realimento de percepção ou fazer uma crítica construtiva em cima do documentário desnecessário, você já percebeu, da Nayara. Vou falar assim, ó. O que mais gostei sobre a sua fala, Nayara, foi sua sinceridade. Que bacana você falar isso. É legal. Poucas pessoas têm essa coragem. Agora, ela poderia ser melhor ainda se você compreendesse um pouco do que hoje os palestrantes estão utilizando. E o linho hoje, com essa cor de verão, é a cor que está sendo mais utilizada. Pronto. Gostou, Nay? Gostei. Vou usar. Vai usar. Não tiro isso, Nayara. Ah, vó, merda, p***a! Mas a ideia aqui, pessoal, lógico que a gente está aqui brincando no improviso meu da Nayara, é que você entenda o seguinte. Quando eu começo a frase, o que mais gosto nessa ideia é, e valido o que a pessoa falou, e termino, poxa, ela poderia ser melhor se, e aí que eu me reposiciono, eu não ativo o inconsciente cerebral do meu cliente, levando ele para um ataque, uma fuga. Eu valido, deixo ele no estado neutro e realinho a minha percepção. Legal? Gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente agora. A Nayara sempre... Gosta ou não gosta, Nayara? Gosta, eu gosto muito. Gosta muito. Gosta muito de deixar o seu comentário, a gente sempre gosta de dar uma lida, afinal de contas é a forma que você participa e interage com toda a nossa equipe QRQ. Legal? Se você não é assinante do nosso canal, caio possivelmente aqui muitas vezes de paraquedas por um vídeo indicado do próprio YouTube. Eu sou o Guilherme Machado, sou especialista em vendas, sou autor do livro, você não vai mais conseguir vender assim. Assine o nosso canal. Aqui embaixo tem inscreva-se, clica lá, mas é importante que você ative o sininho, pois dessa forma o próprio YouTube notifica você toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui para o nosso canal no YouTube. Legal? Eu sempre gosto de terminar os meus vídeos, positivando e alavancando ainda mais a sua energia. Quero te encontrar profissional, lá em cima, no topo do mundo, no pódio, pois eu acredito verdadeiramente que é lá que é o seu local. Vem comigo ou vamos juntos para o topo do mundo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Te vejo, te encontro no próximo vídeo. Até lá! Preview 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 Quero que me ajudou